A safra 18-19 de cana-de-açúcar chegou ao fim com alta de 10% nos custos e o produtor precisa ter gestão eficiente para não ficar no vermelho. Nós vamos até Mato Grosso, Cuiabá, onde o jornalista do Canal Rural, Luiz Patrone, gravou nesta semana uma entrevista que a gente vai exibir agora justamente sobre este assunto. É com você, Patrone. E hoje o Cenário MT Responde fala sobre o setor sucro energético. Vamos trazer um panorama econômico. A safra está terminando agora, termina oficialmente no próximo domingo, dia 31. Como será que ficaram os custos e a renda do produtor? Quem vai trazer um panorama sobre isso é o João Rosa, o popular João Botão, que é um dos instrutores, faz parte do time de instrutores do Cenário Mato Grosso também. João, mais uma vez, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Patrone. Muito obrigado pela oportunidade, telespectadores. É um prazer novamente poder contribuir aqui com vocês. João, que também é gestor de projetos do PCEG, figura bastante conhecida, especialmente no setor sucro energético. João, vamos começar falando então. A gente está encerrando o que seria o calendário safra, o ano safra do cana-de-açúcar, agora no próximo dia 31, domingo. Os custos aumentaram com relação à última safra? Sim, Patrone. É muito importante o produtor ficar ligado. Se a gente comparar a safra 18 e 19, que se encerra agora com a 17 e 18, nós tivermos um aumento de custo em torno de 10%. Isso eu não consigo elencar pontualmente um ou outro fator, porque é uma série de conjuntos, mas o que chama a atenção foi principalmente o reajuste dos insumos que são atrelados ao preço do dólar. E isso teve um aumento em relação à safra passada. Agora, foi um aumento significativo de 10% aproximadamente. Isso também se traduziu nos preços? Não. Ao contrário dos custos que tendem a ter um aumento safra-safra, o preço, como eu estou trabalhando com uma questão de mercado, é o mercado de commodities agrícolas, é o que a gente chama de uma montanha russa. Eu tenho picos, as safras que eu tenho pico de preço, seguido de vales de preço. Tudo depende da relação de mercado e esta safra em específico. Como eu tive uma baixa no mercado de açúcar, os preços não foram tão atrativos assim. Em média, ficou o que, aproximadamente? Se a gente comparar o preço do ATR, que é onde o produtor recebe a remuneração, ele está em torno de R$ 0,58, R$ 0,59 por quilo, se a gente considerar o Consecana São Paulo. Se nós considerarmos duas ou três safras atrás, isso já foi R$ 0,68. Então, assim, eu tenho um custo crescente e um preço que vem oscilando safra-safra. Então, é fundamental que o produtor tenha o controle dos seus custos para saber como é que faz esse gerenciamento, essa gestão da atividade e se programar em safras de preço ruim. Falando em custo, você já disse que é um custo 10% maior, que é no ciclo anterior. Dá para tirar uma média de quanto ficou, então? Custo, a gente gosta de colocar aqui. Cada um é uma situação muito particular, cada um tem um. Mas se eu for colocar em termos médios o custo de produção de cana hoje, considerando desde a parte de formação do cana avial, tratos culturais, colheita, custos administrativos, remuneração da terra e do capital, na casa dos R$ 105,00 por tonelada de cana. Se eu considerar que o preço está na casa dos R$ 78,00, R$ 80,00, o produtor está tendo um prejuízo de R$ 25,00 por tonelada de cana produzida em termos médios. Gosto de frisar novamente que é uma questão particular, tem produtores mais e menos eficientes. Agora a gente caminha, claro, com o encerramento de uma safra, caminha para uma nova safra e a gente percebe o dólar ainda oscilando, o dólar mais alto que no ano passado, mais valorizado que no ano passado. Isso pode representar um problema para o produtor? Ele tem que chamar atenção nesse ponto? Sem dúvida. O produtor tem que ficar ligado nos principais aspectos que influenciam os seus custos. Se a gente pegar, por exemplo, fertilizantes, em termos de investimento, representa de insumos de 40% a 50% de tudo que ele investe em insumo. Então, como o fertilizante está diretamente ligado à questão do câmbio, é fundamental que o produtor fique ligado para fazer a compra no melhor momento e tentar garantir a melhor rentabilidade. Perfeito. Para a gente encerrar, Vão, você está trazendo esses custos, trazendo os preços, falou da oscilação de preço, enquanto o custo está crescente. O caminho para que você não meta os pés pelas mãos diante de uma situação tão delicada e que chama tanta atenção é um bom gerenciamento, uma boa gestão. Sem dúvida. O produtor tem o controle da informação, uma gestão dos seus custos e a melhor coisa para ele ter a sua tomada de decisão. A pergunta também que fica é como é que o produtor não quebra tendo R$ 25,00 por tonelada de prejuízo. É que existe uma diferença entre o custo e o fluxo de caixa. Boa parte desse prejuízo de R$ 25,00 está atrelado ao arrendamento, ao custo de oportunidade da terra. E o produtor, geralmente, não faz o custo. Ele controla por fluxo de caixa. Não necessariamente ele estando com a conta no azul, a safra sendo azul, vai garantir que a produção, a atividade esteja dando lucro. Então, fazer uma gestão, ter essas informações, como eu disse, é fundamental para que ele tenha uma melhor tomada de decisão. Principalmente em cana, que diferente de grãos, você tem que ficar 5, 6, 7 anos com a cultura ali na sua área. Então, é fundamental o produtor ter essa gestão como um todo. Ricardo Dado, controle na ponta do lápis para tomar a decisão no momento certo, a decisão mais acertada. Obrigado, João. Obrigado pela sua participação. A gente volta contigo em São Paulo.